É isso aí galera, estamos aqui de novo, muita saudade, obrigado a todos vocês que tem comentado os vídeos e tal, peço desculpa que eu não consigo responder todos porque tem bastante comentário e tal, queria mandar um abraço para todos vocês. Bom, vou transcrever hoje uma das músicas novas do disco novo da Oficina que se chama Diz, a primeira música, lembrando, agradecendo o apoio da El Shaddai de Castro, uma das escolas onde eu dou aulas, se puder aparece lá, vai ser bem bacana para a gente trocar uma ideia, dar uma olhadinha no meu setup aqui, que nos próximos vídeos eu vou estar comentando alguma coisa sobre ele, que eu uso para tocar por aí, né? Então, chega de papo, vamos para a música. Primeira coisa, primeiro fator sobre essa música, o mesmo lanço do Depois da Guerra, a afinação. Ele continua usando, agora até esse CD ele está usando outras afinações, mas a afinação principal continua sendo em Dó, bem pesada. E essa afinação é, sexta corda, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Sol, Dó. Mais uma vez, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Sol e Dó. Essa é a afinação para tocar essa música e várias outras que ele tem gravado. Bom, o disco Histórias e Bicicletas, ele vem com uma onda bem menos pesada do que a gente viu no Depois da Guerra, que foi aquela buia toda, né? Que eu até transcrevi nos outros vídeos e tal, e até tem música para transcrever dele. Mas assim, ele é mais relax por um ponto, mas continua aquela dificuldade toda para tocar, porque, gente, é o Juninho Afrana tocando. Então, essa música, no caso, tem aquela introdução do som da bicicleta, e ela começa com a parte A, até está descrito aqui na tablatura, que é aquela parte dos harmônicos naturais, né? Que ele faz. Essa parte é bem simples. O harmônico natural, como todos vocês sabem, ele não deve ser apertado e é em cima do traço, ó. Note que eu não aperto, ó. Só encosto. E ele mantém isso daqui, ó. Bem devagar, ó. Muita tensão, que tem que ser em cima do terceiro traço, porque se for um pouquinho para trás, dá outra nota de harmônico. Como o próprio Matiasia fala em várias vídeo-aulas, por todo o braço está cheio de notas em harmônicos naturais. Então, é importante que você faça exatamente em cima do terceiro traço aqui, como eu estou mostrando. Então, na velocidade normal. Uma vez lento. Bastante simples essa introdução. Daí entra o solo de batera, fica só o solo de batera e a gente vai para a parte B, que é o riff inicial da música, que se repete por várias partes da música. Eu quero chamar atenção para esse vídeo, por causa que, assim, a onda que o Juninho Afrano, pelo menos na minha opinião e é o que eu acho, né, ele está seguindo bem a onda que os guitarristas, por exemplo, das bandas Seven Dust, Alter Reed, que se vocês não conhecem, vão de atrás, porque vale a pena, é essa mesma onda que o Oficina G3 está tocando, ele está... as músicas ficaram menos quebradas do que a do Depois da Guerra. Só que o riff, ele está de uma forma mais quebrada do que lá. Então, é por isso que a gente escuta lá, ó. Então, assim, a parte está muito mais ritmada, então eu vou pedir para vocês, vou passar parte a parte a parte, a atenção nessa parte aqui, para ficar com o mesmo veneno dessa parte. E, vamos lá, ela começa com a nota Mi, né, quatro vezes, né, bem simples, a pestaninha, né, para ser mais rápido o movimento. A primeira frase do riff, note que ele faz um slide, né, desse dueto aqui, ó, Ré, Ré, ó. Ele toca o Mi solto, faz um ligado do Dó sostenido por Si. O Mi solto de novo, Ré, Mi. A frase bem lenta. Mais uma vez. Atenção a esse Mi solto que rola entre as frases, porque é isso que dá o ritmo, o modo da frase, né, ó. Uma vez bem lento o riff inteiro até essa parte. Se você pegar notinha por notinha, como está explicadinho aqui, vai ser bem facinho. Continuando. Mi de novo. Próxima frase. A mesma ideia. Começa com uma frase de dueto, ó, no caso ele toca um lá e um lá. Daí ele toca o lá solto. E faz um ligado entre o Fá sustenido e o Mi. E para aqui, né, ó, isso aqui, ó. Daí faz Ré, Mi. Ligado. Ó lá, ó. Ó. Atenção, ó lá solto aqui, ó. Esse é o riff. Continuando. Vamos fazer o riff inteiro até essa parte, ó. A partir dessa parte, vem o acorde de sol. Essa última parte agora. Bem simplesinho. Mi, Mi, Sol, Mi, Sol. Bem tranquilo. É... Nisso começa o verso da música, que aqui está descrito com a parte C que eu transcrevi. Ele toca Mi seis vezes. E faz a nota Mi, a nota Sol. Bem simplesinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito simplesinho. Continua fazendo isso e pinta aquela segunda frase do refrão inicial. Ó lá, ó. O riff inteiro do verso. Da primeira vez, ele faz esse riff e volta para o riff da introdução, que aqui no caso é a parte B. Entende? Daí ele volta para o verso de novo. O mesmo riff que eu estava explicando até agora. E agora chegamos na parte que eu considero assim o grande esquema dessa música, que eu achei muito interessante essa frase, que é a frase que o Juninho faz junto com o Jean, o tecladista. É uma frase de acordes com nonas, né? No caso, Mi com nona. Ele segue esses padrões, só que detalhe, esses padrões ele vai colocar slide entre algumas notas aqui. Então eu vou passar uma por uma delas. Primeiro Mi menor com nona. Ó lá, ó. Mais uma vez, ó. Uma vez na velocidade normal. Tranquilo. Bem facinho. Agora a frase do Ré com nona. Mais uma vez. Agora os dois primeiros acordes, Mi menor e Ré, juntos. Muito simplesinho, gente. É só treinar devagar. Próximo acorde. A tríade de Sol com nona aqui, ó. Mais uma vez. E a frase do Lá com nona. Mais uma vez. A frase bem lenta é bem fácil de pegar. A única questão que eu falo pra vocês é que, assim, mantém o mesmo padrão que eu tô mostrando pra vocês. Já tem até vídeos, vídeos do Juninho e a Fran tocando essa música ao vivo. É bem perceptível que ele use exatamente esse padrão pra fazer a... Entende? Então é só seguir esse mesmo padrão, prestar atenção onde eu tô usando micro pestanas aqui, ó. Por exemplo, ó. E a frase continua. Volta pro Mi menor com nona. Daí vai pro Ré com nona. Daí muda a harmonia. Dó com nona. E Fá com nona. A partir daqui, ele faz um riff mais pesado pra entrar no refrão. Ele faz... Atenção à parte rítmica do esquerdo. Atenção à paleta. E isso, entra o refrão. Acordes. Sol. Harmônicos de novo. Todos na K. É no traste... Um, dois, três, quatro, cinco. No cinco. Todos em cima dele. Ele faz da segunda até a quarta corda. Gente, é até interessante essa questão do harmônico. Porque tem muitos guitarristas que usam isso. Um dos mais famosos, dos temas mais famosos é o de ouça criânea. Né? Somersong lá. E é bem interessante. Então é legal aprender sobre isso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Atenção ao harmônico natural de novo. O acorde Mi, Sol. O harmônico de novo. Mi, Sol. Daí vem o riff de novo. Cinco, sete, zero. A sexta corda, Mi, né? Três, cinco. Cinco, sete. Esse riff é na velocidade normal, ó. Daí aqui nessa parte Os acordes de E e Fá Tirando isso o refrão É só isso mesmo Gente Música Daí volta lá no início da música e etc e tal E repete todas essas partes que eu vou estar passando Daí lá depois do segundo refrão Tem uma frase onde a música para E o baixo vem mantendo duas notas Mi e Ré Mi e Sol E o Ré É aquela frase Essa frase é bem intuitiva pelo seguinte Eu até transcrevi ela Mas assim Eu acho A sonoridade dela muito intuitiva Porque são duas notas Então é só você gravar na cabeça E a única coisa que muda nela Claro que é uma frase quebrada Mas nas duas primeiras frases A única coisa que muda É que no final da primeira termina no Mi E no final da segunda termina em dois Ré E daí tem uma frase mais curta Que seria metade E aí começa em novo Uma vez dentro Gente É muito intuitiva essa parte E quem escuta metal Isso daqui já está no sangue Então assim Essa foi a música que diz Tirando isso A música se repete Todas essas partes Detalhe gente A tabulatura está aqui Quem quiser Quem quiser É só pedir Eu vou escanear Essa bichinha aqui Vou mandar para todo mundo Peço desculpa Por não ter transcrito ainda Algumas músicas Que eu já transcrevi por vídeo Só não transcrevi no papel ainda E não transcrevi ainda Por causa da correria Gente Eu estou aí Para qualquer dúvida Continuem comentando Perguntando O que eu puder ajudar Se inscrevam no meu canal Entende Agradecer a minha esposa Vocês também devem agradecer Porque é ela que foca Bem aqui as partezinhas Entendeu E é isso galera Valeu galera Um grande abraço E é isso galera E é isso galera E é isso galera